Alô forrozeiros de plantão, vamos chegando pra cá Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins E a César, o aventureiro do forró E quando o clara do sol vai descontar O de trevas motrinha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro de terra E no poleiro do que tocando o galo Eu boto a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de galo Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaqueixada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaqueixada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gato com medo na colina Um sorriso na boca das meninas E um segredo que tem no coração O meu forró, minha festa é de São João São plantão e São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaqueixada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaqueixada e mulher Que eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaqueixada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, por casta, se for mulher Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Tiago Cesar, o Aventureiro do Forró Essa é a história de um louverói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Me buscar Alô, meu amigo Luciano Ribeiro E sua esposa Márcia Em Rio, seu Tocantins Aquele abraço Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Essa é a história de um louverói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Me buscar Rio Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu sou um cara simples e moro na roça Aqui não tem luxo, eu moro em uma palhota Mas eu sou feliz vivendo do meu jeito Se tu aceita a moça Aqui é um lugar perfeito Tiago César O aventureiro do forró Ouça, minha vida é lindade de gado Corregoi no pasto no meu balazão Eu não tenho grana nem carro importado Mas se você quiser já tem meu coração Ouça, minha vida é lindade de gado Corregoi no pasto no meu balazão Eu não tenho grana nem carro importado Mas se você quiser já tem meu coração Eu sou um cara simples e moro na roça Aqui não tem luxo, eu moro em uma palhota Mas eu sou feliz vivendo do meu jeito Se tu aceita a moça Aqui é um lugar perfeito Esse é mais um trabalho Do Tiago César Afino pra vocês estudos Rio Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Mais uma vez Aqui no H.I.B.S. Você estudos Ouça, minha vida é lindade de gado Corregoi no pasto no meu balazão Eu não tenho grana nem carro importado Mas se você quiser já tem meu coração Ouça, minha vida é lindade de gado Corregoi no pasto no meu balazão Eu não tenho grana nem carro importado Mas se você quiser já tem meu coração Eu sou um cara simples e moro na roça Aqui não tem luxo, eu moro em uma palhota Mas eu sou feliz vivendo do meu jeito Se tu aceita a moça Aqui é um lugar perfeito Contato 63-999-3035-39 Ou 63-984-81-8156 Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Aô, paixão Isso é Tiago César Ventureiro Volume-o Tinha um jeito largado Barba por fazer A casa tá desarrumada Um beijo E cadê você? Nada mais aqui tem graça Vou levando a vida em preto e branco Tô sem jeito de pedir Pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa arrumada E eu de cara vazada Quase mesmo sem querer Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa arrumada E eu de cara lavada Só combina com você Aô, paixão Tinha um jeito largado Barba por fazer A casa desarrumada A casa desarrumada Dá um lixo E cadê você? Nada mais aqui tem graça Vou levando a vida em preto e branco Tô sem jeito de pedir Pra você passar aqui Pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água 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 E eu de cara lavada E eu de cara lavada Só combina com você Uma casa arrumada E eu de cara lavada Só combina com você Eu sou gastando de uma prática do tempo Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que grata, pai de puta Tiago Cesar O aventureiro do forró Estou gastando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que grata, ai que puta Estou gastando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que grata, ai que puta E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco a mesma A menina é perfeita Dinheiro é pra se gastar E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco a mesma Menina é perfeita Dinheiro é pra se gastar Eu aceito iluxar Isso é o ação de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que grata, ai que puta E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco a mesma Menina é perfeita Dinheiro é pra se gastar E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco a mesma Menina é perfeita Dinheiro é pra se gastar E eu gosto de luxar Eu sou o ação de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que grata Mas que puta Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem um outro Dá-lhe, roquei! Tiago Cesar O aventureiro do forró Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mas lembro que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituco, marabundo, não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela zara Usando nada Não é verá Hoje a gente larga E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esquentar a raba E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esquentar a raba Então vai Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca na raba Machuca, machuca, machuca Vai Tapa, tapa, tapa Tapa na raba Tapa, tapa, vai Machuca, machuca, machuca Eita brincadeira gostosa, menino Isso é Tiago César Aventureiro Aqui no H.I.P.S. Você Estúdio Tiago César O Aventureiro do Forró Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostito com o vagabundo não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tarde, no salão nada Não é verá Hoje a gente larga E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esquentar a raba E quem larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esquentar a raba Então assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca, machuca Tapa, 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 tapa-parada Tapa, tapa, tapa na japa, tapa Pachuta, 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 sim Contato 63-999-303539 ou 63-984-81-8156 Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela Aos poucos foi me despertando, olhar perdido na janela Revivendo lembranças, chorei à distância, sem entender Com os olhos manhados, me perguntavam, te anda a você? Um leve som chegou e alguém foi me levando pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar, só deixei me levar e ao seu lar acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela Aos poucos foi me despertando, olhar perdido na janela Revivendo lembranças, chorei à distância, sem entender Com os olhos molhados, me perguntavam, te anda a você? Um leve som chegou, alguém foi me levando pra onde eu não sei Acordei Eu nem quis perguntar, só deixei me levar e ao seu lado acordei Acordei na madrugada Acordei na madrugada Acordei na madrugada E essa vai Pra todos os corações apaixonados Esse meu Brasil Desce mais um aí, garçom Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo Não é segredo Pra ela Quantas vezes este mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor não Resiste Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem Nenhum amor pra cirar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de adeus Só surgir Na vida da gente Contato Contato Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo Não é segredo Não é segredo Pra ela Quantas vezes este mesmo amor Me fez Me fez tão estranho Me fez tão estranho Por ela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não Descobri que não Se ama mais É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor não Existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem Nenhum amor Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outros sonhos Surgir A gente já não tem Nenhum amor Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outros sonhos Surgir Na vida da gente Música 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 Não foi minha intenção Machucar você Você precisa entender Sua decisão só me faz sofrer Música Você é a luz do meu caminho É meu aconchego Meu ninho Minha razão de viver Música Música Por favor não se irrite com minha presença Você me pediu pra ter paciência Música Não consegui me conter Música Música Não consigo ficar longe de você Tu é minha razão de viver É tudo pra mim Música Música Não consigo viver longe de você Tu é minha razão de viver É tudo pra mim Música Lembro o dia e a hora em que você se foi Bebo tudo de novo que houve entre meus danos E que ia chorar Música Música Não me entendeu e ficou revoltada Me disse não suporto ser enganada Dividi você com outra alguém Música Música Não foi minha intenção machucar você Você precisa entender Sua decisão só me faz sofrer Você é a luz do meu caminho, é meu aconchego, meu ninho Minha razão de viver Por favor não se enrique com minha presença Você me pediu pra ter paciência, não consegui me conter Não consigo viver longe de você, tu és minha razão de viver É tudo pra mim Não consigo ficar longe de você, tu és minha razão de viver É tudo pra mim Tiago César O Aventureiro do Forró Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se gostou e bateu vasas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade estela Chorei, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade estela Chorei, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Chorei, eu liguei pra ela Chorei, eu liguei pra ela A cena que dói menos Vem de mim, paixão Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Sobre valor depois que perde De tanta saudade estela Chorei, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade estela Chorei, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Estarei tão distante, vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante, nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida, some esta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo Eu vou viver num mundo de fama diferente recente E sabe onde eu voltar sou e vai doer em mim, mas tô fora A minha felicidade pega fogo do meu coração, tô mandando embora essa paixão Tô fora, tô fora Tô fora, tô fora Tô fora Agora chega, eu sou mais dependente de você Você virou o jogo desta mesa O que passou, passou, não vou te esquecer Eu não quero esse amor que me faz tão mal Eu não quero mais sofrer, me magoar mais uma vez Eu vou viver no mundo de forma diferente Sentir e saiba onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora A minha felicidade pega fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Tô fora Eu vou viver no mundo de forma diferente Sentir e saiba onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora A minha felicidade pega fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Tô fora Tô fora E é com muita honra que convido pra cantar comigo Ele, Reyton Pires, o Kawai do Forró Deixa comigo Tiago Cesar Você pisou na bola, agora chega O que passou, passou, não vou te esquecer Eu não quero esse amor que me faz tão mal Eu não quero mais sofrer, me magoar mais uma vez Eu vou viver no mundo de forma diferente Sentir e saiba onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora A minha felicidade pega fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Tô fora Eu vou viver no mundo de forma diferente Sentir e saiba onde eu volto a sorrir Vai doer em mim, mas eu tô fora A minha felicidade pega fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão 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 Tô fora, mas eu tô fora, tô fora, a minha felicidade Tiago César e Cleiton Filmes, valeu pelo convite garotão Tô fora, mas eu tô fora Tô fora, mas eu tô fora Tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora Tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora Tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora Tô fora, mas eu tô fora, mas eu tô fora 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 Tô fora, mas eu tô fora